Uma nova categoria é sempre um desafio a mais para um piloto. Quem passou por essa experiência e passou bem foi o Caio Collet. Ele fez a sua primeira corrida na Fórmula 3 FIA em Barcelona e conseguiu pontuar nas três corridas, foi ao pódio na primeira delas e aparece já na sexta posição no campeonato. O Caio está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi esse seu primeiro contato numa corrida da Fórmula 3 FIA. Caio, bem-vindo. Como foi esse fim de semana? Fala, Lito. Prazer estar aqui de novo. Acho que foi uma semana bem positiva, primeiro pódio, conseguimos quebrar esse gelo de ser o primeiro final de semana, já entendi um pouco como as coisas funcionam, entendi as áreas que realmente eu preciso melhorar. Acho que o primeiro fim de semana é onde todo mundo dá 200%, diferente dos testes e tudo mais, então você tem a noção de onde você está em comparação aos outros. Então acho que foi bom pra quebrar esse gelo aí do primeiro final de semana, primeiro pódio, pontuar nas três corridas, foi bem positivo, mas tem bastante a melhorar e eu tenho bastante trabalho a fazer nesse tempo aí até a próxima corrida. Quais foram as lições desses primeiros, essas primeiras lutas, as primeiras corridas, a primeira prova de classificação? Qual é a diferença? Você vem da Fórmula Renault Europeia, que é hoje a Fórmula 3 Regional. O que que mudou? Acho que muda muito sexta-feira, Lito. As coisas também mudam, muda tudo, pra falar a verdade. Mas acho que sexta-feira é onde tem mais importância, na classificação e no treino. Você pega sexta-feira, pra falar bem a verdade, eu tive três voltas. Eu dei três voltas na sexta-feira, contando treino e classificação. Eu dei uma volta no treino, você sai com o pneu zero, então você tem uma volta. E na classificação você coloca mais três sets, cada um com uma volta só. E um deles eu meio que peguei tráfego, então já joga fora. Então, sexta-feira eu dei três voltas. E nessas três voltas você tem que dar o máximo, fazer a Porsche, adaptar o circuito. Que muda do treino pra tomada, porque anda Fórmula 1, Fórmula Renault, outras categorias. Então, acho que isso eu sofri um pouquinho e é a área que eu preciso trabalhar mais. E também as corridas com o DRS e tudo mais, muda um pouco. O efeito que você tem de andar atrás de um outro carro é bem maior do que a Fórmula Renault. Você tem mais downforce, então o efeito é maior. Então, você tem que saber a hora certa de acelerar. O que eu acho que sofri um pouquinho na primeira corrida. Acabei cometendo um errinho ali. Então, acho que eu aprendi e consegui usar isso na segunda e terceira. Mas é diferente. Você tem que saber a hora de acelerar, a hora de você colocar pressão no carro da frente pra ultrapassar e usar o DRS a seu favor. Então, acho que isso foi tudo novo, mas a gente conseguiu se adaptar bem. Conseguiu um ponto A nas três corridas, o que é bem importante. Esse errinho que você falou que você cometeu é algo que você pode revelar? Porque erros são lições, né? Sim, com certeza. Acho que, vamos supor, vindo da Fórmula Renault no passado, que você não tem o DRS e o efeito de você andar atrás no outro carro é um pouquinho menor. Tanto, vamos supor, de gripe que você perde, tanto de pneu que você usa. Você usa muito menos pneu pra andar atrás e você perde muito menos gripe na Fórmula Renault. E na Fórmula Renault, pra ultrapassar, o único jeito era você forçar o carro da frente a fazer um erro. Então, você tinha que ficar a volta inteira atrás. Todas as curvas, você tinha que colocar pressão, pressão, pressão. Pra ele fazer um erro e a primeira corrida que você tivesse, você ultrapassava, né? E acho que na Fórmula 3 é diferente, porque a primeira corrida, setor 1 e setor 2, eu ficava atrás, tentava forçar o carro da minha frente a fazer um erro. Só que no setor 3, eu meio que não tinha muito mais pneu, eu chegava muito próximo dele, perdia todo o gripe. Então, eu tava sempre um pouquinho longe no DRS e não conseguia usar muito bem. E depois de uma conversa com o engenheiro e tudo mais, na segunda e na terceira corrida, eu já fui um pouquinho mais esperto, pra conseguir calcular um pouco mais e saber a hora certa de atacar. Então, setor 1 e setor 2, eu ficava um pouquinho mais longe. E usava todo o carro e pneu que eu tinha no setor 3 pra chegar próximo do DRS e ultrapassar. Então, acho que essas diferençazinhas que você vai se adaptando ao longo do fim de semana e ao longo do ano, fazem muita importância durante o final de semana, porque elas definem se você vai chegar na frente ou não. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi. E você só sabe na hora da corrida, né? Você não pode, vamos supor, você não tem como aprender isso durante um teste ou alguma outra coisa. Então, acho que foi uma coisa bem importante durante o final de semana. Quer dizer, a chave de tudo é a aerodinâmica, né? Com a aerodinâmica, você condiciona a ultrapassagem, você trata melhor dos pneus. É essa a conclusão? Com certeza, a aerodinâmica e você saber a hora certa de usar os pneus e atacar. Acho que isso também é uma chave. Acho que na terceira corrida, onde todo mundo tava num trenzinho DRS, você não podia fazer muita coisa. Mesmo se você tentasse atacar, o carro da sua frente sempre tinha DRS, então você não pode fazer nada. É muito difícil de você ultrapassar quando tá todo mundo num trenzinho DRS, como tava na terceira corrida. Só se alguém cometer um erro grotesco, assim, e aí você tem uma oportunidade. O que não acontece no top 6, 7 da categoria, os pilotos são com nível alto, então é muito difícil de você ultrapassar ou tentar ir pra frente. O que coloca mais importância na classificação, que é a área que eu preciso trabalhar, que eu não fui muito bem nesse final de semana. A próxima corrida, Caio, é 26 de junho, né? Em Paul Ricard. Sete semanas daqui. Qual é a sua programação até lá? Bom, a gente tem teste em Rereço, teste coletivo, mais uma vez, na quarta e na quinta, né? Amanhã e quinta-feira. Acho que a gente tem que procurar alguma coisa diferente das equipes, porque, como eu falei um pouquinho antes pra você, todo mundo faz a mesma coisa, a mesma estratégia, o mesmo warm-up, então a gente tem que achar alguma coisa diferente dos outros. Pode ser que funcione ou não, mas pelo menos a gente tem que tentar. Então acho que esses dois testes de Rereço vão ser bem importantes pra isso. E depois disso, as próximas seis semanas, é só treinar, 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 e se preparar mentalmente, fisicamente, pra corrida, porque realmente não tem muito mais o que fazer. Treinar, 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 significa treinar muito fisicamente, treinar muito mentalmente, e castigar o simulador. Com certeza, castigar o simulador, acho que vai ser o único meio de guiar alguma coisa. Lógico que tem o kart também, mas depois da primeira etapa, dos primeiros testes oficiais, o regulamento não permite você andar com um carro de Fórmula 3 em alguma pista. então vai ser a única maneira de acelerar. E Paul Ricard, é uma pista que você se sente bem? Quais foram os seus resultados? Por favor, me lembra, lá na Fórmula Rendo. Foi segundo e terceiro, se eu não me engano. É uma pista que eu ando bem relativamente, acho que é o mais rápido do carro, mas eu gosto em Paul Ricard. Então acho que Fórmula 3 é a primeira vez que eu vou andar, então alguma coisa nova que eu preciso descobrir. Então eu tô bem animado. É uma pista que acho que também a degradação dos pneus vai ser importante e é uma coisa que é um ponto forte meu, acredito, acho que nas três coelhas eu consegui tomar uma conta boa dos meus pneus e gerenciar bem. Então é só trabalhar na classificação, classificar bem entre os cinco primeiros e acho que a gente tem uma boa chance de fazer mais um bom final de semana. Caio, muito obrigado pela sua participação. espero que você tenha um bom treino em Gerês e estamos todos aqui na sua torcida por uma nova boa apresentação em Paul Ricard. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Ito. Prazer é meu de estar aqui mais uma vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí